Faço tempo e eu estou aqui As situações difíceis vêm pra me impedir de caminhar Muitos tentam me abater Fazendo acusações, impedindo o meu crescer A multidão está ao meu redor Tantas lutas e provações Tantos medos vejo em mim Sejam mais rapidamente Sempre está com forte Sempre estou com medo Senhor Senhor Eu não vou parar Vou continuar Se conquistar estou Podem dizer o que for Eu não vou decidir Eu não vou parar Vou continuar Se conquistar estou Podem dizer o que for Eu não vou decidir 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 Daqueles que solam o Senhor Vitória serei, porque ele é fiel Por isso as promessas em mim Caminharei, que eu sou o Senhor Daqueles que solam o Senhor Vitória serei, porque ele é fiel Vitória serei, porque ele é fiel Por isso as promessas em mim Caminharei, o melhor é o fim Daqueles que solam o Senhor Vitória serei, porque ele é fiel 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 Eu não vou parar Vou continuar Se com Cristo estou Podem dizer o que for Eu não vou desistir Eu não vou parar Vou continuar Se com Cristo estou Podem dizer o que for Eu não vou desistir Eu não vou parar Vou continuar Se com Cristo estou Podem dizer o que for Eu não vou desistir Eu não vou parar Vou continuar Se com Cristo estou Podem dizer o que for Eu não vou desistir Não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Obrigada.